Vindo para cá, estava ouvindo um trecho no rádio, o professor Vila e Gustavo Uribe, em que ele diz o seguinte, olha, o Ministério do Presidente Lula foi montado muito com base nos compromissos firmados para e pela aprovação da PEC da Transição. E esse compromisso moldou o governo, moldura que não serve mais para o momento que o país atravessa. Então ele entende, ele inclusive faz uma ressalva ali, viu Uribe, diz que não entende este modelo como o modelo mais adequado à presidência de coalizão, mas se é o que tem, é o que vai ser jogado. E diz que se coloca à disposição do presidente para estabelecer uma moldura mais adequada. A moldura anterior, firmada, segundo Arthur Lira, para aprovação da PEC da Transição, nos estertores do governo Bolsonaro, não funciona mais. É fato ou é conversa para levar a cargo, professor Vila? Bem, tem de ser lembrado que a PEC da Transição foi indispensável para que o governo tivesse recursos básicos, até para pagamento do Bolsa Família. E isso tem uma origem, isso não caiu do céu, não foi o nome natural, uma explosão, uma erupção vulcânica, um tsunami. Foi Paulo Guedes e o orçamento feito pelo gênio da raça, né? Aquele que era considerado um dos maiores gênios da história da humanidade e nunca publicou um livro. Eu desafio alguém a mostrar um livro e ele ter participado do debate econômico brasileiro. Ele não fez nem esse segundo e nem a primeira parte. Em suma, era alguém que ganhou muito dinheiro na especulação e que não conhece o Brasil. Se falar para ele em uma cidade do Piauí, ele não sabe onde fica. Ele imagina que seja um estado dos Estados Unidos. Então é isso que tem de ficar claro. A PEC da Transição foi fundamental para ter recursos para pagar contas básicas do governo. E na época ninguém entendeu. Falaram coisas que são verdadeiros absurdos econômicos. Então, isso é uma coisa. Não tem nada a ver a formação do Ministério com a PEC e tal. Isso é uma relação, é comparar um abacaxi com um elefante. O Arthur Lira cometeu outro, portanto, um erro analítico primário. A questão foi organizado o Ministério com base na aliança eleitoral. Especialmente no segundo turno, dia 30 de outubro. Então, vamos repor as coisas nos seus devidos lugares. O Ministério foi formado com essa lógica, o 30 de outubro, que nada tem a ver com a PEC da Transição. Segundo, esse Ministério dá conta hoje das problemáticas que o país tem e o governo tem, não só no contexto mais geral da administração pública, como em relação com o legislativo? Não. É preciso fazer uma reforma a mais rápida possível e que dê governabilidade, eficiência e condições para colocar em prática o programa eleito a 30 de outubro pela maioria do eleitorado. Três. Em relação à questão do Banco Central e a opinião dele sobre a queda da taxa de juros, me desculpem, mas a gente tem de falar, né? Esse país aqui é engraçado. Ele não entende de economia. A questão da queda da taxa de juros, se alguém que não vai ficar prejudicado, são os mais pobres. E sabe por quê? Porque, ah, houve uma, insisto nessa questão, já falei com grandes economistas, até para ver se eu estava errado, o presidente do Banco Central, que não tem nenhum título acadêmico, ele tem graduação só, ele não tem mestrado ou doutorado e nem é professor, vamos registrar cada um no seu lugar, diferente do avô, ele disse que havia uma inflação de demanda e depois deflação. É impossível ter inflação de demanda, o que é isso? Mais gente querendo comprar do que produto sendo oferecido e, ao mesmo tempo, tem deflação, há uma queda da taxa de inflação muito acentuada, né? E isso significa o quê? Isso é importante explicar, porque senão vira um caos, né? Achar que esse era o problema do país, não é. E se não abaixar 0,5, que é o mínimo que se espera na reunião, o segundo semestre vai ser marcado no Senado, porque é lá que está escrito na Constituição que essa questão é determinada, ou seja, o presidente do Banco Central e seus diretores são nomeados ou, eventualmente, impedidos pelo Senado Federal, de acordo com a Constituição, ele vai sofrer um processo de impedimento, que ou vai sofrer um processo de impedimento ou ele vai pedir o boné e sair. Não é possível pensar em uma queda inferior a 0,5, porque o Brasil tem a maior taxa de juros reais hoje do mundo e isso trava o crescimento do Brasil e o enfrentamento da pobreza e da miséria. Se cair menos do que isso, pode garantir. E mercado? Pode tirar o cavalo da chuva. Mercado, são 110 milhões de brasileiros que passam fome, que não têm condições de almoçar e jantar. Essa é a questão central e da economia para a política.